Kate chegou Convidei os parça pra comemorar em casa Com corote de morango e o cantinho pra refrescar Os mano tão chapado, geral tá embrasado Eu convoquei as amiguinha, a noite toda nós dançar Essa resenha tá perdendo o controle Já nem sei mais quem eu sou, tá na hora de parar Fica tranquilo que a noite é uma criança A pegada já tá tenso e o Mandela vai estralar Taca, seu popô faz dum Vai, taca, seu popô faz dum Vai, taca, seu popô faz dum Bate pezinho tremendo bumbum Bate pezinho tremendo bumbum Bate pezinho tremendo bumbum Bate pezinho tremendo bumbum Convidei os parça pra comemorar em casa Com corote de morango e o cantinho pra refrescar Os mano tão chapado, geral tá embrasado Eu convoquei as amiguinha, a noite toda nós dançar Essa resenha tá perdendo o controle Já nem sei mais quem eu sou, tá na hora de parar Fica tranquilo que a noite é uma criança A pegada já tá tenso e o Mandela vai estralar Taca, seu popô faz dum Taca, seu popô faz dum Taca, seu popô faz dum Vai, taca, seu popô faz dum Taca, seu popô faz dum Bate pezinho tremendo bumbum É o DJ LP Não grita Se inscreva no canal.